A edição de número 41 da Operação Antártica já começou e deslocou para o continente gelado mais de 100 cientistas. Durante seis meses, eles vão desenvolver pesquisas que podem ajudar áreas como agricultura, meio ambiente e defesa militar. Durante seis meses, 130 pesquisadores brasileiros vão morar nesse continente frio, lindo, distante e inóspito. A Antártica. Analisar o comportamento dessa tripulação diante de situações adversas nessa paisagem gelada é apenas uma das três fases da 41ª edição do ProAntar. É tanto compreender essas respostas fisiológicas relacionadas à exposição ao ambiente Antártico, como também tentar buscar estratégias como forma de minimizar o estresse. Outro foco dos pesquisadores é a vegetação na Antártica e já tem dado resultado. Até agora, 116 espécies foram identificadas e a maior coleção de fungos para uso na agricultura e também na saúde. É um depositório importantíssimo de material genético para estudos para gerações futuras. Mesmo num continente distante do nosso país, muito do que acontece por lá tem efeitos por aqui. Tem influência enorme na nossa agricultura, os impactos na agricultura e também a gente prevê o que está acontecendo com o clima, por exemplo, tempestades, para que a gente possa se preparar, por exemplo, para desastres naturais. Pesquisa é sempre importante.